Já pra começar, pra gente abrir o debate assim, eu queria falar a primeira pergunta que me veio na cabeça quando a gente soube que ia entrevistar um árbitro, duas coisas me vieram à cabeça, assim, uma eu não me lembro de ter uma resenha com o árbitro, de assistir em nenhum lugar em algum programa uma resenha com o árbitro falando de bastidor, e outra por que que você foi ser árbitro, velho? Tipo, qual que é? Por que que te motivou a ser árbitro de começo, assim? Na verdade, nós brincamos que o árbitro é o jogador frustrado, né? Ele falou isso do goleiro, Avedo. Mais frustrado que o goleiro. Esse cara falou isso do goleiro. Não tem como ficar com o goleiro, aí o goleiro não dá também virar árbitro, né? É bem isso, a gente brinca, né? E assim, eu tentei ser jogador até uns 20 anos, até a idade de juniores, né? Fiquei sabendo que era um excelente zagueiro com a perna esquerda, sabia sair jogando. Sim, sim. Foi campeão da Copa Kaiser, isso eu fiquei sabendo. Fora o que a gente já procurou da sua carreira. Campeão amador, né? Da sua carreira, claro. E aí, a história é assim, eu estava num campo de futebol em Osasco, vendo os jogos, e aí... Ó, quem é? Ó, pita aí. Vamos lá. Tem como apitar? Ah, o Dema, né? Me chamam de Dema, ô Dema, pita aí. Aí eu fui apitar e um árbitro amador, que é chamado... Ele chama Vando, né? Lá em Osasco. E aí ele viu e falou, pô Dema, você tem... Você leva jeito pra coisa. Falei, não, Vando, você é doido, né? Falei, não. Ele falou, não, cara, você é alto, você tem postura, vai atrás. E aí parece que deu aquele start, assim... Pô, o cara falou isso, eu fui... Vou tentar, né? Fui fazer o curso amador em Osasco, e aí no curso, o professor que tava ministrando o curso falou, ó, e pelo perfil, né? Falou, realmente, você é alto e tal, é o perfil que a federação busca, né? Porque você não vai atrás. Aí eu fui em noventa e... Essa eu não sabia que tem perfil pra altura, pra um árbitro, essa eu desconheço. É, ele, acho que no olhar, assim, porque normalmente eles buscam hoje, principalmente, né? Certo. O árbitro, o biotipo de um árbitro... Imponente, que imponha respeito, né? Ó o Daronco, o tamanho que tá. Sim, 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 sim. É, isso aí inibe muito a reclamação, né? Sim. Quem que vai reclamar com o Daronco? Dá uma segurada, né? Só o Hulk pra reclamar com ele hoje. Pra bater de frente. É, não tem outro no Brasil, não tem outro, esquece. E aí eu fui, eu fui fazer o curso, aí peguei... Isso noventa aí? Noventa e nove. Noventa e nove. É. Setenta e seis. Agora... É, ele quer me derrubar ali. A gente derrubou. A gente já começou a derrubar. A gente já me derrubou aqui antes de começar. Vamos lá, noventa e nove. E aí, noventa e nove, começo de noventa e nove, a federação tava na mudança do prédio da Brigadeiro Luiz Antônio pro prédio da Barra Funda. E aí, no caso, atrasou o início do curso. E aí, eu fui já no limite da idade. Porque naquele, naquela época, o limite era até vinte e cinco anos. Em junho, eu completava vinte e seis. Que legal. Então, teoricamente, era a minha última tentativa. Aí, eu fui até a federação e eles falaram, olha, vai ter a exceção porque a gente tá de mudança de prédio. Então, não ia começar o curso na idade. Quando começasse o curso, eu já ia ter vinte e seis. E aí, eles falaram, não, vai abrir essa exceção porque... De moral, né? Tá na mudança do prédio. Porque se não tivesse, ia dar... E aí, no caso, eu lembro que o instrutor, né, que era o seu Gustavo Caetano, que é pai do Marcelo Rogério, que foi um árbitro de Série A1 também, ele falou, ó, você só tem essa chance. Porque tinha uma prova seletiva, né? Tínhamos que fazer uma prova, era em torno de... Na época, cento e poucos árbitros e eles iam escolher quarenta. Era duas turmas de... Se eu não me engano, duas turmas de vinte, né? Não, duas turmas de trinta. E aí, eu consegui passar no... Tinha o exame psicotécnico e a prova teórica. E aí, eu fui aprovado e aí, quer dizer, aquele era o meu... Foi o meu limite. Era a única chance. A única chance. Não tinha outra. Ah, eu não passei nessa, o ano que vem eu faço. Não, não ia ter. Nossa. É. E aí, peguei gosto. 99, 2000 e 2001 já... Já comecei a atuar na Copa São Paulo como estágio, né? Que já... Que era o assistente. Estágio, como é que é? Você vai como assistente, como... O estágio, o início do estágio, todos como assistente. E aí, conforme o andamento, eles já iam vendo, como eu te falei, o perfil, vamos colocar para apitar esse jogo. Eu tenho até um... É meu amigo até hoje, da minha turma, Marcelo Vangassi, que se Deus quiser está indo para a terceira Copa do Mundo, né? Que é da minha turma, é assistente. E a gente, quando a gente brinca, ele fala... Primeiro jogo dele foi em Barueri. E colocaram ele para apitar. E o que aconteceu? Ele até dormiu em casa, na época, porque ele vinha do interior, né? Jogos sub-15, sub-17, é 9 horas da manhã. Normalmente, o árbitro tem que estar duas horas antes de cada jogo, né? E aí, eu falei, não, pô, fica em casa, tudo. Aí, eu estava escalado naquele dia, eu fui para o jogo, foi até meu pai que levou ele para Barueri. Só que aí, numa devolutiva, na semana seguinte, porque nós fizemos uma rodada, na semana seguinte, tivemos uma reunião presencial, e aí eu lembro até hoje que ele levantou a mão e falou, ó, eu não nasci para apitar, eu nasci para bandeirar. Puta, que legal. Para bandeirar? Ele apitou o jogo, só que ele falou, não, 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 não gosto, não gostei, eu quero bandeirar. Ó, eu não nasci para apitar, eu nasci para bandeirar. E hoje, é o árbitro, é o assistente, está indo, se Deus quiser, para a terceira Copa do Mundo. Que legal. Tchau, tchau.